Quem ainda não planejou as férias, agora é hora de correr contra o tempo para tentar garantir algum lugar para aproveitar os dias de fogo. E nesta época, as pesquisas em sites especializados em aluguel de temporada chegam a triplicar. As placas de anúncio de aluguel por temporada já podem ser vistas em dezenas de apartamentos em Salvador, principalmente na Orla da Praia. São inúmeras opções para quem vem passar férias, final de ano ou até carnaval na capital baiana. Os mais procurados são os imóveis de dois quartos, que estão mobiliados e ficam próximos a pontos turísticos, como este que visitamos. Esse apartamento é um apartamento mobiliado, você vê que tem tudo, você tem a parte de cozinha toda pronta, você tem ar-condicionado, cama, sofá, televisão. E é um apartamento bem típico do aluguel de temporada, uma localização privilegiada e um imóvel novo e bem arrumado. Alguns interessados ainda exigem vista para o mar. Olha só esta daqui. Segundo um levantamento feito por uma empresa especializada em aluguel online, o número de pesquisas realizadas no período de férias triplica na comparação com o resto do ano. Planejar as férias é bom, mas antes de fechar negócio é preciso tomar cuidados. Sempre que possível, o locatário deve visitar o local com antecedência e desconfiar de preços muito baixos ou de locadores que demonstram muita pressa para receber o depósito. Para quem vai alugar e não tem como visitar o imóvel pessoalmente, o ideal é contratar através de uma imobiliária para evitar problemas. Que esse contrato contemple tudo o que foi acertado verbalmente, reduzir a termo, a entrada, a saída, se dispõe de imobiliário, as condições do imóvel e dos imobiliários e tudo aquilo também que se queira contemplar dentro do contrato. Também dá para buscar imóveis pela internet. Nesse caso, prefira os sites de aluguel mais conhecidos, que oferecem mais segurança na hora de pagar. É importante que os anúncios tenham fotos e detalhem todos os itens disponíveis no imóvel. Além disso, ler os comentários de quem já alugou pode ajudar a evitar transtornos. Mas se mesmo com todos os cuidados você ainda tiver problemas, é possível reverter a situação. Decidindo usufruir daquele imóvel, pedir um abatimento proporcional ao que não foi ofertado ou a devolução integral do valor que foi ofertado. Isso pode ser feito inicialmente de maneira amigável, caso não tenha êxito na negociação, ela pode sim procurar justiça.